Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do software IS2 Automotive E hoje a gente vai mostrar aí uma melhoria que a gente fez no recurso de projeção CPA Então vamos lá então Bom, então antes, aqui na parte de projeção CPA Era aqui na guia principal, agora foi para guia financeira Você definia que o fornecedor tem projeção, o dia de vencimento e o valor mensal Então era o que a gente tinha antes E daí tinha uma rotina aqui para gerar o CPA Que gerava valores para o ano seguinte, todos os meses No dia de vencimento colocado aqui e no valor colocado Então isso ajudava bastante no planejamento da empresa Nos fornecedores que são de valor mensal De energia, conta de água, aluguel Entre outros serviços que são mensais Aí agora a gente criou a opção de projeção por mês Então a gente marca aqui a opção Coloca qualquer valor aqui no dia de vencimento Desculpa, no dia de vencimento coloca um valor correto E coloca um valor mensal aqui, mas não vai ser esse que ele vai pegar E aqui nesse grid aqui tu coloca os meses e o valor que vai acontecer em cada mês E pode colocar uma observação Vamos puxar aqui, vamos ver se a gente tem Por exemplo, prefeitura Digamos que Vou colocar aqui dia 10 1 real E daqui eu vou botar aqui lá no dia, no mês 2 O valor de 200 reais tem O O alvará de licença Alvará De licença Isso aí todo ano tem Uma vez por ano só Digamos no mês de fevereiro O que mais a gente tem aqui Esse tem o estado Qual o outro que a gente poderia aqui Vamos só Tentar procurar mais algum exemplo aqui Vamos ver Se não a gente coloca em qualquer Código aqui mesmo Não tem nenhum que a gente Queira aqui Vamos botar o código 6 aqui Digamos que esse aqui No dia 10 Ele tenha Dois valores Sei lá No mês 2 tem 500 reais XXX E no mês 4 tem 300 ZZZZ Então eu posso colocar Fazer essa configuração Depois de feita essa configuração Eu venho aqui no Miscelânea Processamentos Gera a projeção CPA Vou colocar o ano que eu quero 2017 Boto uma condição e forma de pagamento Só porque são informações obrigatórias Não vai influenciar em nada E dou um ok aqui Bom Agora eu vou entrar no contos a pagar E vou procurar Por esse Por esse fornecedor ali A Bolshar Aqui ó Vamos mudar esse Isso ó Então aqui ó Ele lançou pro mês Pro ano 2017 Em Em fevereiro Ó Com a observação E em Esse aqui no mês 4 Né Abril ZZZZ Se a gente puxar lá a prefeitura Né Vai ter também No mês 1 ó Aqui projeção Ó Projeção CPA Mês 1 Alvará de licença Né Valor E se a gente pegar ali Aquele Esse outro aqui Que era Esse aqui É esse 2 aqui Esse daí era já o que já tinha né O valor mensal aqui Mês a mês né Então Com esse recurso Né Fica bem mais fácil aí Fazer a projeção Do contos a pagar Da empresa Pros anos seguintes ali né Ou por um ano né Depende de cada Cada empresa né E E Depois daí só No No mês a mês ali Se for uma Alguma conta que varia O valor É alterar o valor E fazer o pagamento Se não é só fazer o pagamento né E com E fazendo dessa forma aqui Fazendo essa projeção Principalmente dessas coisas Que são fixas né Tem condições de fazer A O A projeção do DRE né Que ele utiliza como base Essa Essa O contos a pagar Né Então ele vai Tu pode fazer Projetar o teu DRE Pra um ano seguinte Com base nessas informações né E isso aqui tu configura E Fez E pode ser reprocessado né Que a gente já explicou Em outra videoaula Enquanto não tiver pagamento Né Enquanto não acontecer nenhum pagamento Nos títulos desse Dessa projeção Pode Ser reprocessado E ir ajustando né Até que se acerte Todos os valores Certo gente Obrigado